Oi, Gustavo. E aí? Tudo certo, nós estamos de volta. Certinho. Temos o Moisés aqui também, Moisés Antônio, que ele é de Angola. Você conhece o Moisés? Tem muitos Moisés, então... Aí eu vou... Tenho que conhecer ele. Vai conhecer essa noite, vai conhecer essa noite. Espera um pouquinho mais que vai conhecer. Santos, então, o pessoal vai ter que responder de novo. Que língua que você vai cantar? Porque você canta em quantas línguas? Eu canto português. Eu canto francês. Eu canto inglês. Eu canto kikongo. Eu canto lingala, porque morei também no Congo. Ah, também. Mesmo que essa graça cantou. Isso. Então, eu falo muitas línguas. Oh, que maravilha isso, hein? E você aqui no Brasil trabalha... Você é um cantor, é um artista. E você trabalha também em outra área, né, Santos? Sim, sim. Eu trabalho também em outra área. Agora estou trabalhando numa empresa de... Numa agência de viagem online. Mas já antes eu estava trabalhando como motorista de ônibus. Já larguei e agora estou na área de informática. Ah, informática. É, você é multitarefas, né? Faz um pouco de tudo. Parabéns. Mas eu garanto que a tua voz é o teu maior talento. E você... Eu já conheço você cantando. E realmente é um estouro. Olha só. Tivemos aqui pessoas falando para você cantar em francês. Eu vi aqui antes também. Eu acho, a impressão que eu tenho é que tem mais pedidos para você cantar em francês. Mas você, por conta própria, qual você cantaria em qual língua? Tanto faz. Inglês. Porque eu me sinto muito... Eu me sinto muito à vontade, né? Muito à vontade de cantar em inglês. Inglês. Ué, de repente, olha, a Nélida está pedindo para fazer um pupurri, para cantar um pouquinho de cada. De repente, você canta um pouquinho de cada e a gente vai ficar feliz. Sim. Então, eu vou cantar um pouquinho de cada. Então, vamos lá. Eu vou ser muito breve, para não pegar muito tempo. Vamos lá, que agora o palco é teu. Eu vou tirar a minha imagem aqui para você cantar. Boa. Boa. Então, vamos lá. Vamos lá. Eu vou começar em português, porque é a minha língua. Nada de estresse, nada de nervo. Nada de estresse, nada de nervo. Digo que você não pode estar com a felicidade. Nada de estresse, nada de estresse, nada de estresse, nada de estresse, nada de estresse. Lê, 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 lê. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. baixo? Se eu vou... Para mim, eu sinto-me bem quando estou tocando baixo no estilo africano. Aí para fazer diferença, né? Vamos ver. De repente você pode... Porque eu sei que aqui no Brasil tem muitos mestres que toca muito bem baixo, respeito muito. Então, eu prefiro tocar baixo da África para fugir, né? Você conhece o Fernando Nunes? Quem? O Fernando Nunes você conhece? É um músico baixista? Você conhece? Não. Você vai conhecer depois de eu te apresentar a ele. Ele é formidável, formidável. Você vai conhecer. E eu quero agora falar uma coisa, Santos. Você vai colocar mais material no teu Instagram para a gente conhecer mais a tua arte também, né? Porque eu vou divulgar agora aqui, ó, para as pessoas conhecerem o teu Instagram. Está vendo aqui, ó? Santos N. Gubi. Gubi. É isso? Isso. Santos N. Gubi. Gubi. Então, para as pessoas também seguirem você e você começar a botar mais do teu trabalho lá na internet, aqui no Instagram. É isso. Vou começar agora a botar muitas coisas para a gente me descobrir também. Muito obrigado pela essa ideia. Maravilha. Obrigado eu. Obrigado nós aqui que estamos podendo conhecer mais a tua arte. Tá bom, Santos? Então, muito obrigado. Eu vou chamar agora um conterrâneo seu que é de Angola também, que é o Moisés Antônio, que ele vem aqui. E depois eu vou chamar ainda a Thaís e depois ainda temos o Rogério Rio. A gente tem uma maratona aqui com muita coisa boa mesmo pela frente. Tá bom? Muito bom. Eu que agradeço pelo convite. Poxa, obrigado. Até já então, Santos. Fica aí, hein? Sim, vou ficar. Até no final. Ah, ótimo. Maravilha. Obrigado. Um abração. Abraço. Tchau, tchau.